Os cinco integrantes da atração se reúnem para comentar as notícias do dia, curiosidades e fofocas. Mas claro, sem perder a piada, Zé Luiz conta um pouquinho do que as pessoas podem esperar do programa. É um entretenimento, vamos falar um pouquinho de celebridade, vamos mostrar algumas coisas. Por exemplo, se um dia tiver uma notícia importante de esportes, a gente entra com uma notícia de esportes, né? Os telespectadores podem entrar por telefone, vão entrar por Facebook, Twitter, Instagram. Nós queremos muito que as pessoas mandem material para nós também, mandem fotografia, a gente vai colocar tudo. Renata Delbianco também está no time do Morning Show. Eles pegam no meu pé porque eu fui a última integrante, eu sou o quinto elemento. Mas eu acho divertido porque como eles têm um humor muito ácido, o meu é natural, o meu. Eu sou muito brincalhona, muito palhaça, inclusive já fiz várias brincadeiras com os meus amigos que eles falam, gente, mas eu sou isso, entendeu? Outra mulher que vai embelezar e divertir suas manhãs com o seu humor extrovertido é Michele Machado. Michele, que risada é essa? Eu dou risada da risada dela. Infelizmente foi a que Deus me deu. Eu não forço e é a única que eu tenho. Às vezes eu fico tentando, aí o Zê põe de propósito, ele põe de propósito a minha risada, que eles gravaram, eles são danados. Aí eles gravaram a minha risada e ficam colocando, aí eu dou mais risada ainda, eu rio da minha própria risada, igual você fica rindo. Acho que é engraçado. Eu também fico rindo da minha risada, enfim. O comediante Patrick Maia vai trazer o seu humor, digamos, sarcástico, para as manhãs da RedeTV. Eu espero que minha mãe não tenha mais vergonha de mim. Por quê? Não, eu espero que o pessoal, assim, a gente não quer mudar a vida de ninguém, entendeu? Porque de manhã é tudo igual, né? Ou é uma velha fazendo comida, a gente está livre para fazer as brincadeiras e falar como se fosse uma conversa mesmo, amigos numa mesa de bar conversando. E claro que não poderia faltar o fofoqueiro de plantão do Morning Show. Tiago Rocha vai trazer notícias quentinhas para os telespectadores. Tem uma bomba, uma grande bomba que eu prometo para o programa de estreia. Nunca ninguém falou, nunca ninguém revelou. E aí eu convido todo mundo do TV Fama para que assista a nossa estreia na segunda-feira, a partir das oito e meia da manhã. Então você já sabe, né? Na próxima segunda-feira, às oito e meia da manhã. Morning Show ao vivo. Só aqui na RedeTV. Ok, ok, boa sorte para essa turma toda. Eu vou assistir, depois vou falar.